Tudo pronto! Hora do show pra você ligado no canal Olímpico do Brasil. Vamos juntos! São 60 minutos de bola em jogo, 30 no primeiro, 30 no segundo e o Brasil em busca da vaga nos Jogos Olímpicos. Agora falta a marcada em cima do Felschmann. O camisa 10 é o Emil Felschmann. Ele é irmão do Erwin Felschmann, camisa 4, que tá aí com a bola. São os irmãos chilenos, de um pra outro. Fela pela meia-direita, o passe por dentro, Felschmann, pro gol do Chile. Fazer o seguinte, eu vou chamar então o Erwin de Erwin e o Emil de Emil, pra não ter essa confusão de Felschmann. Felschmann, o camisa 10 é o Emil, o que fez o brasileiro, pra empatar o jogo. Acelera por dentro o nosso central, João Silva. Gustavão, volta o jogo, João, que bola! Na ponta pro Borges! Borges, golaço! Borges pra empatar o jogo! Foi lá no terceiro andar, o Borges cravou essa bola por cima do goleiro, no ângulo, golaço. Sai bombom, entra o Ferrugem na tentativa de defesa. Vamos lá, Ferrugem! Tá na bola o Erwin, Ferrugem no gol! Gol do Chile! É o quarto gol do Erwin Felschmann. Quatro gols pra ele, não deu pro Ferrugem. Manda abraço aqui pro engenheiro honorato da CT em São Paulo. Brigadinho com o gol. O Vinícius queira forçar uma falta de ataque. Deu uns sete metros numa bola pra fora do Emil. E agora o cara vem segurando a camisa do Raniel lá de trás e nada. Bem chufa! Que golaço do Brasil! E que assistência do Gustavão! Reveja! Liza, redonda, muito espaço, com toda a sua potência, a chufa subiu e cravou pro gol. Teixeira, na ponta esquerda tá livre o Borges, na direita se movimenta por dentro agora o chufa. Léo, vem pro tiro de longe, de novo o Léo! 100% gigante, Léo! É o quinto gol dele, vamos Brasil! É, de novo, solta a bola no Léo. Acabou assim, ó, e o Chile tem chegado muito bem. Bem, bem, Ferrugem! Ferrugem pra defender! Gigante Ferrugem! Bora nesses cinco minutinhos finais, mudar a cara, Brasil, botar uma reação, diminuir essa diferença e voltar pro segundo tempo com tudo, poxa! E o reflexo, o tempo de reação do Ferrugem... Ah, Pacheco, falta de ataque, falta do Teixeira. E contra-ataque rápido do Chile, pro gol! Gol do Chile, Javier Feli! Vai atabrir cinco gols de frente, a seleção chilena. Se movimenta por dentro o Torriane, Gustavão, João, vem o Brasil, Rogérião, aí o Gustavão, Raniel, vai pra dentro, Rani, vai pra dentro, Rani! Passe no Gustavão! Recuperação chilena, é contigo agora, Ferrugem, é contigo, Ferrugem! Vem! Gigante! Vem! E o contra-ataque, calma, João... E o Rudolf, vem, Pacheco, vai pra dentro, passe pro Rogério, o golaço! Empatamos, Vanini! Chegamos, Vini! Que golaço de Rogério, é o Brasil no jogo! Tudo igual 19 a dezen... Morilo Borges, tá sofrendo, tá coordenando a transmissão, aí não! Vem contra-ataque pro Chile, vai Ferrugem, vai Ferrugem! O Brasil está enferrujado! Ferrugem gigante! Vamos, Brasil, na ponta, Gui, pra fazer! Pra fazer! Que? Golaço! Ferrugem! Gui Torriani, é o Brasil no jogo! Madre mia, Gui! Levou o goleiro lá pra baixo no gesto... Dalmeia e da audiência espetacular, também ao grupo Rumo a Tóquio, torcendo, vibrando conosco, Raniel! Sete metros para o Brasil, Vanini! Ufa! Ufa! É hora de empatar! É, na emoção, tá difícil de mandar beijo, gente, tá... O jogo não dá pra tirar o olho do jogo, torcida tá muito grande, acompanhando aí essa diferença que o Chile abriu, agora o Brasil na recuperação, ó o Rudolf na cobrança! Vamos, Rudolf! 22-21! Ele contra o Felipe Garcia, partiu, Rudolf! Gol do Brasil, Brasil empata de novo no placar! Bem demais o Rudolf, ó, equilibrado! Vamos lá, vamos parar o ataque chileno, Emil de novo, passe por Barça! Abaixo, Erwin, cara a cara, Ferrugem! Bora, bora, bora! Ferrugem de novo, acelera no contra-ataque! O próximo da vaga precisa manter a vantagem! Gustavão, Raniel, bate, brulho! Raniel, gaveteiro! É queimar pra chegar! É queimar pra chegar! É o Brasil abrindo dois gols de frente! Na trave, na sobra, pra fechar! Ferrugem! Inacreditável! Vem pros sete metros o Chile, sorrindo a toa o Ferrugem! O Brasil, heróico, histórico! Hashtag, guerreiros brasileiros! E termina com o gol do Chile! O Brasil! Está em foco! O Brasil venceu, Vanini! Vamos pro Japão, Vini! É espetacular a virada brasileira, Vanini! Que emoção, que virada! Parecia impossível, nada acontecia, tudo dando errado pro Brasil! Aí sim, entrou o Ferrugem! A mudança do goleiro! Grande defesa!